Fala aí Fernandes, beleza meu amigo? Vamos lá, você tem um Peugeot 307 1.6 ano 2010 Seu sonho é comprar um Astra e alguém te ofereceu um Astra 1.8 manual ano 2001 Só que além disso, a pessoa quer o seu carro e mais R$ 5.000 do seu 13º É um bom negócio? Não, claro que não, pelo amor de Deus Presta atenção nesse vídeo, tá? Eu vou levar em consideração que seu carro está inteiro, tá? Que seu carro está dentro da normalidade, digamos assim Com as condições para um carro, para um Peugeot 307 do ano de 2010 E vou levar também em consideração que esse Astra 1.8 sedã também esteja inteiro Não estou aqui comparando o que é melhor Se o Peugeot é melhor do que o Astra ou o Astra é melhor do que o Peugeot Estou aqui comparando em relação a negócios, em relação a dinheiro, tá? Um carro igual ao seu hoje, tá? Um Peugeot 307 de 2010 Tabela FIP R$ 25.900 Preço médio de venda R$ 27.000 Um Astra Sedan 1.8 ano 2001 Tabela FIP R$ 16.600 Preço médio de venda R$ 18.000 Esse Astra que eu botei aí nas fotos, no videozinho que está rodando Foi o Astra mais caro que eu achei do ano de 2001, tá? O carro está sendo por R$ 21.900 Então você veja a discrepância que está nesse negócio, tá? Você vai perder dinheiro, não faça isso, meu amigo Se o seu carro está inteiro, o que você pode fazer? Você pode pegar o seu carro e vender ele no particular, tá? Ah, mas Peugeot é mais difícil, a revenda do Peugeot é mais complicada Sim, porém, se a FIP dele está em R$ 25.900 O preço médio está em R$ 27.000 O que você pode fazer? Bota um pouco abaixo da FIP Olha, eu vou ser radical, tá? Vamos imaginar que você consiga vender seu carro por R$ 22.000 Bem abaixo do preço médio de mercado e abaixo da FIP R$ 22.000 Se você pegar esse dinheiro que você tem, esses R$ 5.000 que você tem E juntar vai te dar R$ 27.000 Você compra um Astra Sedan top, maneiro pra caramba Realiza seu sonho, só que no Astra Sedan 2007, 2008 Tá vendo? Você consegue fazer da mesma forma O seu carro mais R$ 5.000 Comprar um carro muito mais novo Em vez de comprar um Astra 2001 Comprar um Astra 2007, por exemplo, tá? Então, pensa muito bem, tá? Não sai fazendo negócio no desespero Porque tem um sonho, não? Que esse sonho pode te trazer um prejuízo financeiro maior, tá? Pensa dessa forma Tenta vender seu carro aí Vende um pouquinho mais barato Pra conseguir vender de forma mais fácil Pega seu dinheiro Junta e compra um Astra mais novo aí 2007, 2008 Valeu, meu amigo? Um abraço, tá? Fica com Deus Tchau, tchau